Eu completo os 23 anos do falecimento, do acidente de Flávio Molina, né, cara? E a gente batendo esse papo depois, né, Paulão, ali no WhatsApp, na troca de mensagem, né, cara? Você falou, porra, na live eu queria falar disso, porque foi uma história que me impressionou e eu não conhecia. Então, porra, meu irmão, é uma homenagem mais do que bem feita um dia antes do falecimento dele a gente falar dessa grande lenda do esporte. Engraçado, né, porque, né, Marcelo, eu nunca tive, né, agora depois de velho, né, velho, né, que eu digo, né, depois de ter passado essa minha fase de lutador, né, passado a fase dessas picuinhas, né, ou seja, não tem mais isso, eu não tinha inimigos, eu tinha adversários, entendeu? Mas, naquela época, a gente via como tudo ou nada, né, acho que na minha época a palavra esporte tinha que ser usada com muita cautela, porque realmente a gente levava a meia coisa a ferro e fogo. E, cara, um dia desses aí eu comecei a me dar bem com todo mundo e eu estava fusticando o YouTube lá e umas três vezes eu vi essa matéria do Flávio Molina e sempre adiava, via outra coisa, me formava a respeito de outra coisa. Aí, naquele dia eu resolvi assistir. Pô, cara, eu fiquei muito emocionado, sabe, cara, porque ele é um cara que, você tem uma ideia, né, indiretamente, diretamente, ele é um cara que, bom, talvez o Pedro Rizzo não fosse o Pedro Rizzo se ele não tivesse existido, talvez o Minotauro e o Minotauro não tivessem tanto rendimento, né, que tiveram devido ao Luiz, porque o Luiz Alves também foi um cara muito influenciado por ele, que eu pude observar ali. Então, assim, é como, é um produto cartesiano, né, cara? Então, assim, pô, tu vê que as ruas valem tudo, né, os atletas que, pô, foram do Marco, que foi o Pedro Rizzo principal ali, que do Pedro Rizzo, pô, tá vindo uma galera agora, meu irmão, entendeu? Naquele espaço que ele abriu, perdoe que eu sou ruim de nome, né, que tem Raoni, pô, tem Marreda e tem outros que vão vir, entendeu? Então, acho assim, que são pessoas que, e além de tudo isso, né, que acho que a luta é só um ganho do lado do bolo, né? Um herói nacional, né, cara? Um cara que salvou milhares de vidas, né, cara? Então, assim, das mil e poucas vidas que ele salvou, pô, quantas outras mil ele não salvou? Assim, pô, um parente que podia, né, um suportador, né, de uma perda e fazer uma besteira com a própria vida, enfim. Então, assim, ele foi, e isso, pra mim, é um legado, né, cara? Ah, lutar, pô, legal, o cara foi um campeão ótimo, né, legal, ajudou, alegrou, incentivou, legal. Agora, você, pô, se botar na situação de perigo, né, pô, você, pô, descer de rapel do helicóptero, pô, pra pegar o Nego no meio de fogo, o Nego perdido, o Nego perdeu um herói, as pessoas perdidas no meio do mato, e esse tipo de coisa, é coisa pra, além de ser um ser humano extraordinário, né, cara, precisa de uma coragem diferenciada, né? Então, assim, como lutador, eu vi a história, ele lutou com o joelho machucado com o Flávio Berig, com o Marcelo Berig, e não quero de ver a história do Marcelo Berig, de maneira nenhuma, o Marcelo Berig era outro craque, né? Mas a pergunta que fica, né, cara, é por que que essas pessoas iluminadas assim, né, essas pessoas tão brilhantes, né, cara, tão importantes, elas vão tão cedo, né? Talvez, né, eu não sou um cara muito espiritualizado nesse sentido, né, cara, mas, assim, eu acho que tem que ter uma explicação, né, porque dois talentos desses, fora outros, né, cara, que vêm e fazem esse trabalho maravilhoso, cativam a gente e partem precocemente, né, cara, são coisas assim que são desígnios de Deus, coisas que a gente não pode, a gente não pode e não sabe e não tem o direito de argumentar, né, mas eu fiquei muito impressionado e fiquei, e eu fiquei muito emotivo, né, assistindo, vendo o Marcelo, o filho dele, que é mandar até um abraço para ele, Marcelo, parabéns, pelo pai que você teve, você tem, né, que ele está em algum lugar aí, né, olhando, enxergando, e você seja um filho, né, muito orgulhoso, que, pô, teve um pai especialíssimo, né, uma pessoa que, além de um grande lutador, um homem de coragem, foi uma pessoa que salvou milhares de vidas, né, milhares de vidas. Maneiríssimo, Paulão, maneiríssima essa tua lembrança, essa tua homenagem, e você falando isso, né, cara, eu sempre fico pensando exatamente isso que você falou, né, três caras que ajudaram tanto o esporte a chegar ao patamar atual e não usufruíram disso, mas não são esquecidos, né, Hollis Grace, Marcelo Bering e Flávio Molina, né, cara, são três nomes aí que realmente... Tá aí, ó, Flávio Martins Molina, ó, obrigado, Paulão, agradeço as palavras, só o Marcelo falando, me sinto honrado como filho, grato pela homenagem, tenho muito orgulho dele, e vamos manter a memória desse herói viva, grande abraço pra você e pro Alonso, grande Marcelo Molina, e esse cara tá fazendo um trabalho de espetacular, cara, no Instagram e, porra, fala, Paulão. Não, pô, sensacional, e o interessante, cara, que foi uma coisa que... Eu sou um cara muito difícil de chorar, Marcelo, muito difícil. E eu comecei a ver aquilo, cara, e algumas lembranças vieram do meu pai também, entendeu, da ligação, né, de pai e filho, lembra? Falei, rapaz, como deve ter sido duro, né, cara, com a mãe, com os filhos daquela idade, e a forma que ele reagiu, né, cara, reagiu também como samurai também, né, reagiu, imagina a dor que tenha sido, ele era uma criança, né, mas assim, né, se agarraram em Deus ali, e hoje em dia ele é um cara aí, pô, todo mundo fala muito bem do Marcelo, fala que ele é um cara sensacional, e assim, uma coisa que eu observei, né, cara, por exemplo, o Marcelo Bering deixou um legado, introduziu o jiu-jitsu em São Paulo lá, foi pra dentro, depois rodou o mundo aí, o Hollis, né, cara, pô, todo mundo que eu conheço da Barra Grace fala que as principais, as principais técnicas e observações, né, que faz da Barra Grace, o pessoal fala Grace, eu falo Barra Grace, hoje em dia, tecnicamente falando, eu acho uma escola, né, na minha época era, eu achava a melhor, né, tecnicamente, e dizem que isso se dá muito a a Hollis, né, então assim, ele, o Hollis, então ele deu, né, o legado dele continua aí, e o Molina, né, cara, que, porra, aí vem, hoje vale tudo, Pedro Rizzo, e, porra, aí vem Marreta, enfim, vem uma galera aí, né, cara, vem uma turma aí que tá treinando lá, que tá fazendo um trabalho, vem, porra, o pessoal da Boxstein, né, do, lá do, do Luiz Alves, grande mestre Luiz Alves, saudoso Luiz Alves aí, treinei muito lá, vi o Mirotoro, o Mirotoro lá também, então assim, sabe, o legado deles não morreu, continua, entendeu, então acho isso muito bacana, isso é um legado, né, depois que você vai, além do exemplo, você deixar pessoas ainda vivendo disso, trabalhando com isso, e fazendo o que mais amam, isso aí, pra mim, isso é legado, né, chega lá, ser campeão, na minha dúzia de autógrafo, e mandar os outros em alerda, isso aí, pra mim, não é campeão, né.